Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô de volta e hoje eu vou fazer um retoque de progressiva diferente, tá? Eu vou tá utilizando a progressiva que eu já resenhei ela aqui no canal e por sinal é uma das que eu mais gosto, essa aqui, a da America Design, a Fusil Brush, e ela também vem com tratamento, que vem nessa caixinha, é um sachê desse jeito. Quem me acompanha já viu resenha dessa progressiva aí, mas hoje como eu falei vai ser uma progressiva diferente, por quê? Porque eu vou fazer ela só daqui pra baixo, só no crescimento e pontas, só pra tirar o volume do cabelo, deixar o cabelo totalmente lisinho. Porque pra quem não viu, eu já fiz aí no canal um vídeo pra vocês falando sobre a nova técnica do meu long hair, que é de ponto americano. Então eu ainda tô com o ponto americano no cabelo, mas eu não vou fazer progressiva na raiz justamente por causa disso. Então o intuito desse vídeo é deixar o long hair com a mesma textura do meu cabelo natural, que aí quando eu lavar o cabelo, fizer o tratamento, eu não vou precisar chapar e nem fazer escovinha. Nesse caso aqui meu cabelo tá com chapinha, tá? Então a primeira coisa que eu faço é dividir o cabelo em dois lados, aí eu vou desembaraçar e vou amarrar como se fosse Maria Chiquinha. Aí eu vou no lavatório, vou lavar daqui pra baixo e daqui pra baixo, de duas a três vezes com o shampoo. O shampoo é esse daqui, tá? Eu passo um. Depois que eu lavar com o shampoo eu venho pra gente aplicar o Step 2, que é o tratamento antifreeze. É um redutor nutritivo. Bom, gente, acabei de lavar o cabelo, como eu falei, tava de Maria Chiquinha. Aí eu tirei a umidade do cabelo, soltei a Maria Chiquinha e desembaracei bem devagar das pontas pra cima, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Aí o próximo passo é secar 100% o cabelo e aplicar o Step 2, ó. Pronto, sequei esse lado e esse lado aqui também. Aí tá legal, você desembarassa e vem aplicando o Step 2, tá? Bom, apliquei nesse lado todo e nesse lado eu tô na última mecha. Essa parte de cima é o meu próprio cabelo. No meu cabelo de cima eu não vou aplicar, tá? Vou aplicar só nesse de trás. Então eu vou aplicar aqui na última mecha e aí eu vou fazer o tempo de pausa. Tia, deixa ele alinhadinho, ó. E aí marca o tempo de pausa. 30 minutos no cabelo, depois enxágua e escova e prancha de 20 a 30 vezes cada mecha. Então eu vou... Bom, olha só, já acabei de enxaguar o cabelo. Mesmo molhado você já percebe que ele perdeu bastante volume, ó. Tá vendo? Então agora é só secar e depois pranchar. Tchau, tchau. o cabelo fica brilhoso tá vendo vendo que ele fica brilhosinho o da parte de cima tá marcado porque ficou preso né mas o restante do cabelo tira bastante volume como vocês podem ver então é isso amores se inscreve no canal deixa aquele like me fala aí nos comentários se vocês também já usaram essa progressiva e qual a melhor progressiva que você já usou próxima vez que eu lavar o cabelo eu faço tratamento com aquele sachezinho que veio junto eu fico uns dois três dias sem lavar e eu lavo e trato tá bom um beijo grande se inscreve no canal e deixa aquele joinha tá tchau tchau e até o próximo vídeo